É isso aí. Voltando a falar sobre a Câmara dos Deputados, poderia ser um ringue de boxe, né, cara? Mas, na verdade, vamos falar da pancadaria promovida por deputados na Câmara, cara. O Janones e o Nicolas Ferreira protagonizaram uma das cenas mais absurdas do ano. E olha que os roteiristas do Brasil não estão brincando em serviço, hein? Esse é o assunto aqui do plantão do meteoro. Dá-lhe, ô, dai! É hardcore falar do Parlamento Brasileiro, né? Vamos falar a verdade. Manter a compostura, manter a cara aqui certinha, isso é muito difícil, né? Bastante, né? Eu já vi muita coisa acontecer na Câmara, mas, gente, o que aconteceu foi muito, muito absurdo e também grave. Quem precisa levantar essa questão, né, da gravidade, que é não só a troca de farpas, de ofensas, mas, literalmente, deputados saírem nas vias de fato. Parecia, sim, um ringue. E aí a gente teve ali, de um lado, o bolsonarista, do outro, o Janones, né? E uma galera ali meio também, né, de direito, uma galera também meio, né, complicada, mas existe essa rivalidade. E aí a gente vai falar sobre a lógica do Nicolás Ferreira, porque o Nicolás Ferreira consegue tretar, né, brigar e causar, discorda, até com quem, às vezes, tem alguns pensamentos alinhados. Porque também engana-se com quem acha que o Janones é de esquerda, ou, sabe? Não é, gente, não é. A gente precisa compreender que, muitas vezes, o alinhamento ali, o Janones só não apoiou o fascista. Mas o posicionamento político do Janones, muitas vezes, pode beneficiar justamente grupos como, né, votações que o Nicolás tem interesse, mas eles se acirraram, né, no pensamento de, olha, se não apoiou o Bolsonaro, não apoiou o fascismo, não me apoiou diretamente, não quero. E foram para uma linha ali de violência, que nesse caso foi violência física. O Janones, ontem, ele teve uma, teve a votação sobre a cassação do seu mandato. O Janones, ele não foi cassado. Inclusive, o Nicolás foi um daqueles que disse assim, não, olha, teve deputado, né, que, do meu partido, que votou, não votou contra Janones. Então, a gente vai ver o que é que vai fazer. Foi nessa linha. Mas os dois trocaram muitas farpas durante todo o processo. Vou confirmar que o Janones, ele é do Avante de Minas Gerais, o Nicolás é do PL de Minas Gerais. São pessoas ali que se conhecem de uma longa data. E, volto a falar, em muitos momentos são aliados em pautas políticas. Mas, nesse momento aí, né, desde, na verdade, da eleição de Lula, houve esse estreitamento aí da relação de ambos. E, dessa vez, eles chegaram nas ilhas, de fato. Vamos assistir a matéria que já traz, né, a briga oficial dos dois, que a gente comenta mais um pouquinho. Porque o Nicolás não gostou, porque o Janones não teve mudado passado. Vamos lá, tá na tela. Vamos lá fora, o Danilo falou, vamos. Olha lá, só eu e ele. Olha que delícia. Olha aí, galera, olha quanta testosterona, galera. Bem, eu ia falar que as deputadas, geralmente, têm muito mais decoro. Muito mais decoro, muito mais respeito pela atividade parlamentar. Apesar de, nessa mesma semana, uma deputada bolsonarista lá tirar foto com a mão aqui, em riste e tudo mais, né? E, falando da irmã da Sâmia, uma baixeza completa, né? Uma pequenez gigante, por mais que contraditório seja na hora de falar. Mas uma pequenez, né, absolutamente latente, né? Dentro das posições e tudo mais. Olha o que a gente tá vendo. Eu vou voltar aqui pro vídeo. Olha o que a gente tá vendo ali, ó. Você matou, Algaier. Você matou, você matou, você matou, assassino. Olha lá. Agora a rachadinha... Bem... Só um detalhe, pra quem não lembra... Desculpa, Samas. Pra quem não lembra, esse processo de cassação do Janones, a processo de cassação que foi sobre supostas rachadinhas que o Janones estaria ali envolvido. Então, né, fora a rachadinha, é fora o caso de Janones e por aí vai, né? Mas eles são... É isso. Extremamente infantis, né? Não vamos dizer que, por exemplo, a fala da tal Coronel Fernanda, né? Contra a Sâmia e a sua família seja menos violenta, mas pelo menos não saíram na mão, né? Ela não vai pra cima pra agredir fisicamente. Ainda tem isso. Já os homens, não. Essa linha, como você falou, testosterona. Vai pra cima pra chamar pra mão, né? Dentro do meu íntimo, Dayo, vou ter que falar. Dentro do meu íntimo, eu até preferia que a galera fizesse a rodinha e falasse agora saiam, meu. Vai um minutinho. Gasta essa energia. E depois, vamos ver. Porque eu vendo o Nicolas e vendo o Janones, eu duvido muito da capacidade de um realmente machucar o outro. Sabe assim? Acho que ia ser meio que, sabe? Aquela briga maluca de um... Sabe assim? E eu acho que isso era desmoralizante o suficiente pra fazer com que os caras... Quem sabe esse pudesse ser o último... A última briga na mão que rolou aqui nessa câmera, né, galera? Quem sabe a gente pudesse crescer um pouco e virar um pouco mais adulto, né? A gente tem mais imagens, né? Dessa confusão, né? Tem. Só um detalhe. Eu não acredito que vai acontecer assim, mas é uma possibilidade, sim. Sim, vamos mostrar. Porque o Zé Trovão também foi pra cima do Janones com tudo, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Eu quero saber quem! Racha quem aqui! Vai lá, racha quem aqui! Fortinho! Foga fundo! Essa é a melhor parte da briga. A melhor parte das brigas é quando o cara vem correndo na tua direção. Essa é a melhor parte. Muita confusão, assim, ó. Vem correndo assim, ó. Cadê? Não sei o que. Pau, toma sem saber de onde veio. Olha, eu tô dando risada de desespero, tá? Porque, gente, isso é muito absurdo a gente ter que presenciar isso no Brasil, em 2024. Olha o tipo desses caras, meu, vai estar aí, né? Pagando por quem elegemos, né? Tá aí. Zé Trovão, malandros, na moral, vamos botar a mão na consciência, né, galera? E a gente, né, o Zé Trovão foi pra cima ali do Janones e, né, gerou uma confusão totalmente generalizada. Foi uma troca de violência, farpas, etc e tal. O Janones tem, em outros momentos, chamou o Nicolás de frouxo, né, e falou, né, do apelido ali, né, que chupetinha, chamou, né, de frouxo. E é isso, gente, é um nível que a gente precisa apontar, é um nível muito baixo que a gente está lidando hoje na Câmara dos Deputados. A gente não está mostrando uma vida de adolescentes na quinta série, né, e ainda assim seria feio. Poxa, que feio os adolescentes da quinta série brigando desse jeito, não conseguem argumentar. Mas a gente está falando de Nicolás Ferreira, um deputado, chamando o outro, né, bate rachadinha, você não é o machão, né, e o Janones chamando o Nicolás de moleque golpista, de frouxo, né, é nesse, nessa linha. Mas, pelo menos, né, esse tumulto todo teve um ponto muito interessante. Qual é o ponto interessante? A gente pode mostrar a vida do Nicolás chorando? Vai lá, tá? Eu acho que a gente desse chat queria isso. É, então, ó, o que parece, o Janone e o Zé Trovão parece que são mais velho, né, parece que são mais nego velho. Agora, o Nicolás ainda é molequinho, e na hora que cresceu ali pra cima dele, tadinho, olha lá ele. Bem, olha, Dai, vamos falar a real, assim, ó, o assunto que eles estavam discutindo ali tinha a ver com o Janones, mas tinha a ver com todos ali. Tinha a ver com uma pessoa ser punida por crimes em uma legislatura anterior, tá ligado? E era isso que o Janones tava colocando ali, por isso que ele falou, ah, teve deputado aqui que matou, teve deputado aqui que não sei o quê, teve deputado aqui que fez aquilo lá, entendeu? Então, é isso que a gente tá discutindo, não estamos discutindo outras coisas, essa foi a grande tônica ali da parada. E o tempo inteiro ali, a quinta série ali, o Nicolás ali, o neto que todo golpista gostaria de ter, tava ali, né, na quinta série. Ô, não sei o quê. Não, só chamei de palhaço, presidente, desculpe. Eu não vou interromper, só chamei de palhaço, desculpe. Tipo assim, coisa assim, né, o Niki Testosterona ali, no fim das contas, acho que quando realmente sentiu ali, né, a pressão da texto, chorou. Tá aí, né, tá indo embora chorando. Pois é. E como a gente acabou de comentar, né, do que aconteceu com a Luísa Arundina, que passou mal, após várias, né, provocações e violências ali, enquanto tinha sua fala, tentaram cercear, diminuir, silenciar, porque quando você tá falando e outros deputados ali, conversando, gravando vídeo, dizendo, olha só, fulaninho tá se dando mal. É isso, né, o Nicolás, ele, em vários momentos, ele fez vários, esses vídeozinhos que eles fazem pro Instagram, né, fazem pra depois eu estar no Twitter, e aí ele faz assim, ah, Bolo se ferrou, e etc. Ah, o Bolo, sim, estava ali também no, era uma das pessoas que votaria no processo da cassação, ou não, né, do Janone. Deu uma aulinha ali. E ia fazendo, né, isso, ele vai fazendo esses vídeos, né, no momento em que outras pessoas iam falando, os seus assessores vão fazendo ao vivo, e eles vão falando absurdos, porque parece que é engraçado, parece que você não tá levando o seu trabalho a sério, e falta isso, falta a seriedade. A gente precisa que o Conselho de Ética da Câmara, e aí é até engraçado falar do Conselho de Ética na Câmara nesse momento, a gente precisa, porque a gente sabe quem comanda o Conselho de Ética da Câmara nesse momento, a gente precisa que haja, de fato, respeito e ética entre os deputados, é o mínimo que a gente espera, que os deputados tenham respeito e ética, e eles não possuem nem mais isso. E o que a gente vai esperar disso, sabe? Então, a gente vai agora dizer para as crianças, não, podem brigar nas escolas, que os deputados também saem na mão, tá cada vez mais absurdo. Pois é, pois é, o mau exemplo aí, sim, e também a falta de, enfim, né, mano, de dignidade com o qual eles exercem a função parlamentar também, nos atrapalha, mas isso vai até o momento da briga. Depois que começou a brigar, meu, sinceramente, numa briga entre o Rachadinha, o Cheiradinha e o Chupetinha, eu prefiro que a briga que deixe soltar os cachorros, mesmo cada um que cuide de si, não são tudo barbado, então agora aguentem, né? Enfim, esse foi mais um Plantão do Meteoro, estive aqui com a minha ilustríssima Daiane Oliveira, dá uma olhada no trampo dela lá em Daiane J. Oliveira, e também aqui em Uguarriro, e prestigie a nossa ficha técnica do Plantão do Meteoro, essa galera da hora, eu garanto. E aí 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 E aí